Música Aleluia Aleluia Pela fé Posso mudar Posso alcançar Pela fé Posso alcançar Posso viver Pela fé Posso viver Pela fé Pela fé Não há Miracas Que ficarão De pé Antes de mim Estou Firmado Em Cristo Você Nenhum Pega com as mãos Chega pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Aleluia Não há Diga 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 A luz A luz Diga Para pelo menos Duas pessoas Diga para ele A luz de Deus está em você Amém Amém